A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Como está a situação, Routinelli, com essa estiagem da nossa produção aqui em TAPES de soja e arroz? Nos levantamentos que a gente exerceu e prestou junto aos produtores, estimamos uma perda de área afetada na soja de aproximadamente 35,37%, que foi o que baseou o laudo da Prefeitura Municipal, e também no arroz, uma perda de 41,30%. São números expressivos, hein? Números bastante expressivos para a nossa realidade, haja visto que TAPES tem um PIB de 52% vindo do setor primário da agricultura. Então, esse valor impacta bastante. Nos nossos altos, a gente levantou, comparado com a safra anterior, que foi uma safra ótima em termos de clima, que a gente até esperava uma laninha, o ano passado e não se confirmou, vem chuvas razoavelmente dentro do esperado. A safra anterior, a gente fez um comparativo de produção, claro que a colheita recente está se iniciando em alguns pontos. Então, mesmo assim, convém-se a alentar que tem uma perda bastante grande, tanto é que em função, depois dessa chuva, também ocorreu um decréscimo de temperatura, que gera também o abortamento da flor. Estava na flor do arroz, estava na época da floração? Estava na época da flor, então tem vários fatores que vêm se agregando, um com a seca, que possibilita que ela não desenvolva o que deveria, não tem água nos mananciais para colocar os arrozes, nas lavouras. E agora, além desse transtorno todo, os arrozes que estão em florescimento, também tem a questão do frio, cuja temperatura mínima, quando ela se perfaz menor que 15 graus, ela gera esse abortamento da flor e da panícula. Então, são fatores que vêm se culminando, formando uma bola de neve, vamos dizer assim, que eu não tenho medo de dizer que a nossa produção, em relação ao ano passado, vai ter uma quebra de aproximadamente 50%.